Quantas vezes eu quis gritar Para acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber quem realmente sou A circunstância me pediu Para eu expor Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou Que quando o homem fala Deus se levanta e fala a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasendo o coração em luto Eu me vi como Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decidar Angústias que só minha alma sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar Mas em meio ao meu silêncio No sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar E quando o homem fala Deus se levanta e acha a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasendo o coração em luto Eu me vi como Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros estravesseio Eu dormi pra Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decidar Angústias que só minha alma sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar Mas em meio ao meu silêncio No sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decidar Angústias que só minha alma sabia contar Mas em meio ao meu silêncio no sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar Mas em meio ao meu silêncio no sobrado vento Eu ouvi sua doce voz me consolar Você vai cantar o hino da vitória Ainda que muitos não estejam acreditando Pra você guardar o hino da vitória Pra você guardar o lugar Na minha glória Filho meu que chora Não fica sem resposta Filho meu que chora Não fica sem resposta É no meu silêncio no meu silêncio Cantando pra você Antônia Gomes Zé Benção de Deus conosco aí Pastor Joel Câmara de Aragua Nantocantins Zé Benção de Deus Meu irmão e irmã Keuren Silva Também conosco aí ao vivo Ao vivo Onde você estiver que Deus abençoe É domingão já chegando aí O finalzinho de semana Abençoado por Deus E muitos Muitos aí Dias abençoados Debaixo da mão de Deus Até aqui nos abençoou o Senhor Porque os que nele confiam sempre Encontra refúgio Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus E com ele nós podemos Alcançar a vitória É Vamos com mais uma Eu quero ser fiel Vamos ouvir Linda de massa canção Eu quero ser fiel Ofereço aí para o pastor Joel Câmara de Aragua Nantocantins Oh benção de Deus Oh benção de Deus Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel Ou é fiel a mim Eu quero ser fiel Senhor Fazer sua vontade Fazer sua vontade Não quero mais fingir Mas quero te servir Com mais fidelidade Fiel do meu pensar Fiel do meu pensar Fiel do meu agir Fiel do meu falar Senhor Fiel do meu ouvir Fiel do meu sentir Fiel do meu sentir Senhor Fiel no meu Frente Hoje eu estiver Em tudo Que eu fizer Serei fiel A Ti Serei fiel A Ti Serei fiel Fiel do meu pensar, Senhor Fiel do meu agir Fiel do meu falar Fiel do meu ouvir Fiel do meu olhar, Senhor Quando eu contribuir Fiel do meu andar, Senhor Fiel do meu sentir Onde eu estiver Em tudo que eu fizer Serei fiel a Ti É o vivo conosco aí, Adeus Viretis Lima! Eita, Deus, eu quero ser fiel Linda demais essa canção Ó, a qual Deus toca mesmo o nosso coração Quero ser fiel Fiel até o fim Adorando esse Deus Digno de toda adoração Bendito é o nome do Senhor Vem chegando conosco também O Samuel Félix Felício Felício Deixa eu ler o nome certinho Irmão Samuel Felício Felício Também conosco aí Deus continue abençoando o servo Meu irmão Vamos ouvir mais uma linda demais Vamos Pois é de Deus Tu és fiel, Senhor A tua fidelidade é grande Tu és fiel, enche-la Se que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Sinta o poder de Deus em onde você espera Descerá em mim Com verdadeiro adorador A minha oferta é Eu ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho É a Ti Tudo é Té, Senhor Quero Te adorar Linda que a virilha não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê assim? Eu crê assim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Ter faleces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Continuamos pela Tua felicidade Na minha oferta é Eu ofereço Ofereço a Ti, Deus meu Para reconhecer que nada tem Tudo é Deus Tudo é Deus, Senhor Quero Te adorar Ainda que a virilha não floreça Quero me alegrar Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei que Tu és fiel 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 Cantando pra você Menção de Deus Canta, menina O que há de Deus Vamos ouvir Daqui a pouco tem oração Tem palavra Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Eu sei que Tu és fiel Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Onde estão os amigos do Senhor nesse lugar? Levante as mãos a Ele e diga Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Para ouvir a voz das mulheres Cantando perto do que elas estão Quero Perto quero estar Perto quero estar Junto aos Seus pés O lugar onde nós queremos estar, Senhor Pois prazer maior não há Prazer maior Que ninguém te adorar Os homens canta aí comigo Diga tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco Ainda é pouco eu sei, Senhor Se comparado Todos juntos Amor e pelo Senhor declara Eu sou até Teu amigo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente Ei Ei O Deixa eu dizer algo pra ser Ele vem Onde alguém o louva Ele vem Deixa eu dizer algo, meu querido A Bíblia fala num texto em que Foi necessário que Jesus passasse por Samaria Porque naquele lugar Havia uma mulher à beira de um poço Ela não era a referência de adoradora Não, não Pelo contrário Talvez a referência daquela mulher na sua cidade era uma outra Ela estava com um Ela já tinha sido casada algumas vezes E a pessoa que estava naquele momento Nem era esposa, nem era marido dela A fama daquela mulher naquela cidade Não era das melhores Mas Jesus mudou o seu trajeto Jesus passou por um lugar onde nenhum judeu passaria Para alcançar uma mulher Que tinha dentro dela Uma indagação Uma indagação Qual é o lugar onde se deve adorar Era essa indagação Jesus foi até aquela mulher Porque aquela mulher tinha Um questionamento dentro dela Aonde é que eu devo adorar Os samaritanos dizem que é aqui Porque foi afinal de contas Foi onde o povo de Israel chegou E Deus mandou que Moisés colocasse ali o tabernáculo Mas os judeus dizem que é em Jerusalém Porque é lá que está a arca Aonde se deve adorar Porque havia um desejo daquela mulher que adorava Mesmo ela não tendo uma boa fama Jesus foi ao encontro daquela mulher no lugar mais improvável Porque ele sempre vai aos lugares Aonde tem gente querendo adorá-lo Aonde tem gente querendo saber a maneira de atraí-lo Ele sempre vai nesse lugar Querendo Se hoje eu e você aqui Rasgarmos o nosso coração diante dele Ele virá em João e em Vime Jesus vai nos dar o trajeto dele se for preciso Mas se ele virá Ele virá É a tua presença, Senhor É a tua presença que nós queremos Oh, é a tua presença Eu quero a tua presença Me dá de beber da tua água Me dá de beber dessa água viva, Senhor Oh, é, é Aleluia 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 Diga, te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Benção de Deus Benção de Deus E continuando aqui nos abraços Manda um abraço para o pastor Joel Em Araguanã, Tocantins É, da nação madureira Em Araguanã Benção de Deus Também a pastora Elielsa De Araguanã, Tocantins Manda um abraço aí para a irmã Joana Também é o pastor Adolfinho Missionário Daniel Que Deus continue abençoando Em Araguanã, Tocantins Também Manda um abraço especial também para o pastor Sebastião Pastora Rosângela Da Igreja de Deus No Brasil Em Araguanã, Tocantins Também mandar meu abraço Especial para os irmãos aí Da missão do CETA Da El Shaddai É, de Araguanã e Tocantins Também mandar meu abraço aí para os irmãos de Aragua ainda Pastor Dorival Pastor Ivanilde Que Deus continue abençoando Em nome de Jesus A cada um desses irmãos Que eu acabei de citar aqui o nome A irmã Deusirete Disse assim Que Deus venha falar comigo Nessa live Também ela colocou assim Que Deus venha Alcalmar o meu coração Tira toda tristeza Angústia E ansiedade Deus vai tirar em nome de Jesus Porque Ele é o teu refúgio E nele você pode confiar Eu estou buscando Um lugar aos meus pés Eu estou morrendo Eu estou morrendo para ti Eu estou buscando Um lugar aos meus pés Aleluia 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 É o que nós queremos Nessa noite Senhor É um lugar aos meus pés É um lugar aos meus pés Senhor É o que nós queremos Deus Oh O mundo corre atrás De tantas coisas Mas nós queremos correr Para ti Deus O mundo busca Tantas posições Tantas posições de destaque Mas nós buscamos Um lugar aos meus pés Nessa noite Deus É um lugar aos meus pés Eu quero aqui Mandar um abraço também Que chegou aí Agora conosco Se eu ler errado Eu não perdoe Deixa eu ver Se eu ver Se eu ver Se eu ver Se eu ver Eu estou correndo É que Deus venha Abençoar em nome de Jesus Eu estou correndo Para ti Eu estou buscando Um lugar aos teus pés Eu estou correndo Eu estou correndo Eu estou correndo Para ti Eu estou buscando Um lugar aos teus pés Aleluia Aleluia Quero aqui mandar um abraço Para o meu irmão Em Cristo Júnior O Nestor Júnior Que Deus continue abençoando E também mando um abraço Para o irmão Ezequiel Ezequiel Irmã Regiane E Deus continue abençoando Em nome do Senhor Jesus Mandar também um abraço especial Aqui para a irmã Lourdes Irmã Maria de Lourdes Irmão Sebastião Vasos de Deus Vamos seguindo aqui Ouvindo uma canção Mais linda do que a outra É E você aí Sinta-se à vontade Para comentar Para deixar Sua curtida Compartilhar com um amigo Com um irmão Que precisa ouvir Essas canções Ouvir essa palavra Estamos aí passando Por um momento Um pouco dificultoso Na sociedade Em modo geral Mas Deus É o nosso auxílio Nele podemos confiar Porque Ele é dono de tudo Vamos ouvir Esse hino lindo demais Vai passar Lindo demais Ao seu coração Que Deus abençoe Tenho uma palavra Para você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te vejo girar No canto escondido Você mal consegue Afalar Deus só ouve O Deus é mito Mas o Deus Que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando O consome A sua alma A sua alma E essa luta É logo Para e passar É doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A sua luz A sua alma É tudo O que me aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não é só Deus que me enviou a ti Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Penso que essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Já doendo mais não vai querer Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Para entender A solução para tudo que te aconteceu Eu sei Você vai ter de volta que você Eu sei Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A Bíblia do Senhor A Bíblia do Senhor A Bíblia do Senhor Ele no barco e os seus discípulos seguiram E eis que no mar levantou uma grande tempestade Tão grande que o barco estava quase indo a pique As ondas estavam cobrindo a embarcação E os seus discípulos aproximaram Despertando e dizendo Senhor, Senhor, salva-nos Pois perecemos E ele disse Porque temeis Homens de pequena fé Então levantou-se E ordenou aos ventos e ao mar E seguiu-se Romância Naquele momento E aqueles homens Se maravilharam Do que Jesus havia feito Indagavam Dizendo Que homem é este Que até o vento e o mar Lhe obedece Aleluia Que homem é este Que o vento e o mar Que o vento e o mar Lhe obedece Eu fico aqui Maravilhado Com o poder de Jesus Cristo Com o poder de Deus Jesus Jesus estava Jesus ele gostava muito De pregar E O transporte dele Naquela época Era Através da embarcação E a Bíblia diz Que quando eles entraram Num barco Jesus dormiu Jesus quando ele dormiu Lá no barco Veio Uma tempestade E quando veio Aquela tempestade Os discípulos Não sabiam mais O que fazer O barco Quase estava Ao naufragar Então Eles pensaram Bem Eles estavam Com Jesus Na embarcação E eles chegaram Até Jesus Acordaram Jesus Naquele momento O mestre Estava dormindo O mestre Estava ali Descansando Depois de um dia De pregação Depois de um dia A qual ele esteve Falando Do amor De Deus Mas aqueles homens Temeram Porque nós Como seres humanos Nós tememos Nós temos medo É natural Do ser humano Quando a gente Se vê em uma situação De perigo Nós vamos correr Se nós pudermos correr Nós vamos correr Mas ali O discípulo De Jesus Que seguiu Jesus Olha o mistério Você vai entender Não tinha pra onde correr Olhava Olhava pro lado Tinha água Olhava pro outro Tinha água O mar estava Revolto O mar estava Agitado O barco Era jogado De um lado Para outro A estrutura Do barco Talvez já estava Ali cedendo O discípulo Talvez Conjito Eu ficava E aí Quem é que vai acordar O mestre Porque o negócio Aqui está feio Quem é que vai acordar Jesus O negócio aqui Está bagunçado A água Quanto mais a gente Tira a água Mais a água Entra Muitas vezes Eu e você Estou falando Dos dias atuais Nós Não desesperamos Cedo demais Sendo que Eu e você Nós temos Jesus Usa em nosso barco Não entendeu? Com Jesus Na tua embarcação Rebando Candarábia Você pode Passar por Tribulação Você pode Passar por Luta Mas Deus Está com você Nós Estamos passando Por um momento De luta Em que o planeta De forma Mundial Mas eu E você Nós temos Alguém Em nosso barco Que quando levanta Ele ordena Para o vento parar E para o mar Calmar Você não está entendendo Vou simplificar Vou simplificar Aquele Que vem A Jesus De modo Nenhum Ele lança Fora Aquele Que clama A Jesus Ele ouve E a timbre E a timbre De clamor Quando eu olho O discípulo Chegando Perguntando Mestre Oh Mestre Acorda Por que Por que Nós estamos Perecendo O vento Está Sobrando Um barco Está quase Afundando Jesus Ele não pulou Do barco Entenda uma coisa Que todos Podem Abandonar Teu barco Mas Jesus Não Abandona Ele vai Continuo Até o fim Você vai ser Alcançado Pela bênção Você vai Contemplar As maravilhas De Jeová Ali naquele momento Jesus Ele se levanta Ali eu posso Ver o discípulo Olhando Ali imagino Eu Para a face De Jesus E Jesus Quando ele olha Para aquele discípulo Talvez Com um sorriso Aleluia Cungi tudo Eu Talvez Ali dizendo Olhando Para ele Imaginando Ele Deus está Comigo Rapaz Então sai Essa frase Da boca Do Nazareno Por que Temês Homem De pequena Fé Oh Meu irmão Eu sei Que nessa hora Quando Jesus Fala Por que Temês O discípulo Naquela hora Ele se alegrou Porque o dono Da embarcação Estava ali O dono Da bênção Estava ali E ele Reprendeu o vento Que disse Assim Vento Te acalma Ele disse Fica quietinho Então O discípulo Se maravilharam Olha Quando Jesus Se levantar Na tua vida Na tua embarcação Quando Jesus Se levantar Meu irmão E dizer Calma Tempestade Você vai fazer Como os discípulos Fizeram Você vai se Maravilhar Das maravilhas De Deus Você vai olhar Para o mar E vai dizer Esse é o mar Que estava agitado Há poucos instantes Atrás Este era o mar Que estava agitado Até uns meses Atrás Você vai olhar E olhar Vai olhar Para trás E vai ver A retrospectiva Do que aconteceu E você vai Testemunhar A vitória Você vai olhar E ver O decorrer Das situações Que você enfrentou Mas na embarcação Estava ele Jesus Cristo E então Você vai testemunhar A cura Você vai testemunhar A bênção Você vai testemunhar A porta Que não podia ser aberta Deus abrir Porque meu amado irmão Quem está contigo É o grande Eu sou O Emmanuel Deus conosco Príncipe da paz Eu quero te dizer Neste momento Aonde você estiver Agora Deus está entrando Em providência Pela tua vida Pela vida Daquele que você clama E entrega Nas mãos dele Neste momento Deus está enviando Socorro Para tua alma Deus neste momento Está quebrando As barreiras Deus neste momento Está adigindo Meu Deus amado Aquele que te incomoda Aliás Aquele que se incomoda Com teu crescimento Vai ter que entender Que o mistério É de Deus Estão incomodado Porque você está crescendo Está incomodado Porque você está prosperando Uma coisa eu te digo A pedra não é lançada E fruto que não produz E árvore que não produz A pedra é lançada Na árvore que produz Deus, aleluia Te faz um bom fruto Deus, ele te faz Uma árvore frutífera Muitos estão lançando pedra Muitos estão criticando Mas é porque Ele está no teu lugar Sendo abençoado Muitas vezes Fica incomodado Com teu crescimento Mas é Deus Que está no controle É Deus Que está na frente É Deus Que está abençoando É Deus Que está Te galardoando Com a vitória Aleluia O Senhor está dizendo Para pessoas aqui Que ele está no barco Quando ele está no barco Pode ter certeza Que as ondas virão Mas ele ainda tem A última palavra Ele ainda age Através do poder E da glória Meu Deus Assim diz o Senhor Não sou homem Para que evite Nem filho do homem Para que se arrependa Eu sou Deus E diz mais O Senhor Assim diz ele Não eu Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Quem cantar Assim diz mais Deus Vinde a mim E eu Alabácio Alivio o fardo Que está pesado Nas tuas costas Rebando O canabe Diz mais O Senhor Todo aquele Que vive E crê em mim Nunca morrerá Ababacando E diz mais O Senhor Não eu O Senhor E todo aquele Que busca Minha presença Eu Honrarei Porque eu Não volto Atrás Na minha Palavra Quando eu Levanto É pra honrar Quando eu Levanto É pra alcançar A vitória Na Bássia Oh Canto Bássia Me canto Meu alvo É Jesus Meu irmão Como teu Também tem Que ser Não somos Salvos Pelas Obras Porque nós Talvez Nos Gloriaria Não somos Salvos Meu Deus Aleluia Levanto Candarabia Cé Cé Não somos Salvos Por falta 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 De conhecimento E conhecimento Da palavra De Deus Uma coisa Eu e você Nós temos Que entender É que Jesus Está no barco Uma coisa Eu e você Entender Que Jesus Está no controle Da situação Outra coisa Nós queremos Nós queremos Tomar o controle Da situação E dizer Eu mesmo Vou fazer Eu mesmo Não vou conseguir Não Sem Jesus A gente não pode Nada Sem Jesus A gente não Alcança Nada Mas com Jesus Somos mais Que vencedores Porque Ele Jesus Nos fortalece Ele O nosso Jesus Nos salva Paulo Quando ele escreve Aleluia Em um momento Ele dobra os joelhos Orando Ao Jesus Cristo No nome Do Senhor Jesus Cristo Orando a Deus Ele fala Por esta causa Eu me ponho De joelhos Porque meu amado irmão Quando você Se põe de joelho Por esta causa Por esta obra Por algo Que Deus Quer fazer Deus Ele se agrada E vale a pena Se pôr de joelho Vale a pena Buscar Ao Senhor Porque o choro Do justo Dura uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhã De manhã Eu fico Prestando atenção O justo Aleluia Ele chora Noite toda Ele chora Clamando Exaltando Dizendo Meu Deus Eu tô passando Pela prova Eu tô passando Pelo vale Mas no dia Seguinte Ele está Sorrindo Ninguém Imagina o que Ela está Passando Mas Deus Vê tudo Deus Vê tudo Meu irmão Nessa hora Nesse momento Eu quero te dizer Pecandora Managasuri Vai passar a luta Vai passar a dor A tempestade Vai se acalmar E no final Você vai testemunhar Você vai chegar Do outro lado Entenda agora O mistério Aqui de Deus Você vai chegar Como esses discípulos Quando ele chegar Do outro lado E que eles Contaram a história Olha Nós minha filha Não tem aquela tempestade Que tava acontecendo Nós tava no meio dela Eu posso imaginar Quando Jesus E os discípulos Atracaram um barco No deck Que eles desceram Aleluia Os discípulos Maravilhados Testemunhavam Dizendo Ei Olha Não tem aquela tempestade Não tem Aquela tempestade Que tava tudo escuro Daquele jeito Nós tava no meio dela O povo até Sem acreditar Dizendo Como vocês Podem estar No meio daquela tempestade Uma tempestade Daquela Afundaria Um barco De vocês Olha aí Ó Aí Conjituro eu Não tá escrito Mas conjituro eu Eles testemunhando Dizendo Nós estávamos Na embarcação Mas Jesus Cristo Também estava Rapaz E quando Ele levantou Ele olhou Pra nós Dizendo Por que temeis O homem de pequena fé No primeiro instante Eu pensei Que Jesus Estava talvez Brincando Conjituro eu Aí o discípulo Testemunhando Irmão É assim Mais ou menos E aí Ele olhou Pro mar Olhou Pros ventos E só Ordenou E quando Ele ordenou O mar Se acalmou O vento Se aquedou E aí eu posso Conjiturar Meu irmão Que aqueles Irmãos Aquelas Aquelas pessoas Que estavam ali Naquele local Olhavam um Pro outro Mas será possível Será que aconteceu Isso mesmo E aqueles Que estavam Na embarcação Dizendo Aconteceu Aconteceu Porque o dono De tudo Estava ali Na embarcação Pro meu Abenção Pra nós E nós Chegamos Até aqui Aí eu confio Naquela palavra Que diz Até aqui Nos abençoou O Senhor É meu irmão Não vão entender Quando tu chegar Do outro lado Não vão entender Quando tu chegar Lá do outro lado Vão dizer Ei Você não era aquele Que estava quase Desistindo Talvez vão perguntar Você não é aquele Que estava no meio Da confusão Da tempestade Você não era aquele Que estava quase Dizendo Já achei que acabou Pra mim Não deu mais Aí você vai dizer Sou eu sim Mas o que aconteceu Você vai dizer Jesus estava No barco Jesus estava No barco Jesus estava No barco Levantava a cantora Abração Você vai chegar De impedir Vamos orar Vamos falar com Deus Buscar Deus Espírito e verdade Pai Deus Neste momento A ti eu clamo A ti eu exalto Nesta hora Entendendo Meu Deus Amado Que o Senhor É o dono Da embarcação Meu Deus Crendo que o Senhor Vai abençoar Este irmão Essa irmã Aonde ele estiver Agora vai abençoando Vai entrando Na vida dele Com providência Com vitória Papai querido Vai tirando Os empecilhos Da vida dele Papai Ele é fiel Ele espera Com paciência Do Senhor Porque sabe Que o Senhor Vai entregar A bênção Que o Senhor Vai entregar A vitória Ô papai querido Abençoa Deus Fortaleça Deus Esse crente Coloca Autoridade Meu Deus Na vida dele Pra quando ele For falar Do teu amor Pra quando ele For pregar Meu Deus Amado A tua verdade Vidas Venham se entregar Na tua presença Meu Deus Neste momento Levanta Teu filho Meu Deus Levanta Tira a tristeza Sacode A poeira Desse irmão Papai Meu Deus Coloca Meu Deus Autoridade Neste irmão Meu Pai Amado Pra profetizar Na casa dela Pra profetizar Na vida Do filho Dela Meu Deus Coloca Meu Deus Autoridade Na vida Deste varão Pra quando ele Profetizar Meu Deus Amado A bênção Venha com ele Meu Pai Querido Meu Deus Amado Abra agora Os olhos Espírito Ai dele Dela Papai Querido Pra quando ele Meu Deus Amado Entender Que quando o Senhor Fala Mistério Acontece Meu Deus Meu Deus Nesse momento Papai querido Aonde teu filho Coloca Que venha As suas mãos Que venham Ser Meu Deus Abençoado Meu Deus Aonde Meu Deus Amado Teu filho Chega Caminhões Que pensam Vem acompanhando ele Meu Deus Meu Deus Meu Pai Nessa hora Nesse momento A ti eu clamo Meu Pai Meu Deus Meu Pai Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nessa hora Meu Deus Nesse momento Meu Deus Aonde tiver Meu Deus Um barão Amar os hervidas Meu Deus De dificuldade Meu Deus Amar de crise Meu Deus Por causa deste vírus Meu Deus Venha repreender Em nome de Jesus Meu Pai Venha lançar por terra Meu Deus Amar este mal Que venha atingindo Essa praga Que venha atingindo A sociedade Meu Deus Em nome de Jesus Agora Que o Senhor Age através Do Teu Espírito Santo Meu Deus Que o Senhor Meu Deus Age através Da Tua glória Meu Deus Agindo Meu Deus Em nome de Jesus Amado Meu Deus Em nome de Jesus Eu te apresento A cada irmão A cada irmã Meu Deus Amado Entrou Meu Deus Amado Participando Dessa live Ao vivo Meu Deus Aqueles que irão Assistir depois Que o Senhor Abençoa Meu Pai Amado Que o Senhor Continue Fortalecendo Meu Deus Em nome de Jesus Meu Deus Amado Abençoe Teu filho Abençoe Tua filha Coloca autoridade Coloca capacitação Meu Deus Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Eu te peço E por favor Eu te agradeço Oh Deus Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Por vencerei Glória a Deus Por vencerei Aleluia Quero que agradecer A Imanhara Brandão Você vem conosco Também Quero agradecer Amor Vanderli Servo de Deus Nos continue Abençoando Em nome de Jesus Amém E Deus Tem nos fortalecido Irmão Nessa fé Apesar 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 de Muitas vezes Não poder Algumas pessoas Estão se encontrando Na situação De não poder Ir para a igreja Mas uma coisa Quero te dizer Nesse momento A igreja Somos eu e você Aonde nós estivermos Nós podemos adorar Nós podemos glorificar Nós podemos Servir ao nosso Deus Em respeito Em verdade Não é porque As portas Se fecharam Que você vai fechar Sua boca Seu coração Seu templo Imorado Do Espírito Não Você vai entregar O seu melhor Para Deus E Deus Ele vai te atender Em breve Essa crise Vai passar Essa luta Vai passar E nós voltaremos Congregar Na casa Do Senhor Eu creio Que Deus Falou com vidas Aqui nesse momento Se você sentiu De Deus Compartilhar Com mais alguém Que precisa Ouvir Estes louvores Ouvir Esta palavra Deixa Deus De usar Meu irmão Porque você É uma ferramenta De Deus Aqui nessa terra Nós somos Ferramenta De Deus De Deus Nessa terra Nós estamos Aqui para ganhar Vidas Para Jesus Nós estamos Aqui para levar A palavra A palavra de Deus Aquele que está Precisando Tem alguém Que está precisando Ouvir essa palavra Está precisando Ouvir esse louvor Deus Deus é fiel Amém Glória a Deus Eu quero agradecer A cada irmão A cada irmã Que esteve Participando Conosco Né Que eu citei O nome De um por um Né No início E no decorrer Da transmissão Quero só pedir A Deus Continue Abençoando Vocês Continue Fortalecendo Vocês Continue Enchendo A vida De vocês De grandes Vitórias Pois Deus É maravilhoso Deus É poderoso Eu vou deixar Mais uma Linda Demais Né Pro teu coração Respira Né Com Uma cantora Abençoada Demais Na conta Eu creio Que Deus Vai falar Contigo Aí Deixa eu ver O nome da cantora Meu Deus Ah tá aqui É Respira Com Manu Paiva Cantando pra você Uma palavra De Deus Cantada Pra você Né Eu vou colocar aqui Do início Novamente E que Deus Continue Abençoando Sua vida Fique com esse Último louvor Da noite Né E até a próxima Oportunidade Que Deus Te abençoe Em nome Em nome De Jesus Obrigado Irmão Manderli Obrigado Irmã Ara Obrigado Irmã Respira Mandeus Mandeus Obrigado Muito obrigado Também Sim Zé Mando Júnior Que Deus Continue Abençoando Em nome De Jesus Obrigado Obrigado Muito Boa noite Pra você Esse conteúdo Daqui a pouquinho Está no Youtube Viu Anderson Pereira É só Digitar lá Todos os conteúdos Que a gente Faz Produz Tá tudo lá No Youtube Viu Rapaz Senhor Fique com Deus Eu não tenho nojo Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa E eu vou deixar você morrer